Fala meu povo, aqui o Hernando e você está no 7Players. Galera, além da continuidade a nossa gameplay, gostaria de mandar um salve aí pro Chacal Brape, Gilberto Orrabicó, e para o Manhas de Jogos. Ele continua querendo falar o nome dele, tá? Mandar um salve pra galera aí, a galera sempre dando apoio, trocando ideias sobre games, algumas dicas, algumas sugestões pra poder dar continuidade aos conteúdos do canal, às vezes alguns acessórios, alguma coisinha pra gente acrescentar, agregar ali, um headset, o pessoal pegando no pé pra colocar um webcam aqui pra funcionar, enfim. Abraço a vocês, né? Gostaria de indicar dois canais de dois amigos aqui, parceiro, Ricardo Desossado e o Bionic Games, os rapazes aí continuam, continuam, têm feito bastante lives aí de conteúdos diversos, tá? Recomendo o canal dos Manos aí, e enfim, recado, notificações, salves, dados, bora continuar. Creio eu que não demorará muito, nós finalizaremos a jornada com a Claire, deixa eu voltar lá em cima, pra ver se não tem nenhum item por aqui. Nada, não deva ter nada, chegamos com a Sherry, deixamos ela ali na... acomodada. Ah, nada, nada, caixote, quase. Beleza, beleza, 3 oitão na mão. Vamos ver como será... Esse passeio pelo laboratório, né? Quais as diferenças, as semelhanças... Em relação a uma... Gameplay do Leon, tem munição aqui, não havia visto. Bacana... Diário... Mapa norte do laboratório... Bacana... Importante, alerta para o NEST. Devido a um incidente na área norte, todos os funcionários do NEST deverão tomar o antiviral, diabo, imediatamente. A única maneira de evitar a mutação G... A única maneira de evitar a mutação G... Ponto, né? Esquece do ponto, não, mano. Se você tiver sido infectado, procure logo o auxílio para eliminar as células G em seu corpo. Este e-mail é gerado automaticamente em caso de emergência... Por favor, não responder. Ponto, mano, não engula os pontos. Já dizia a minha professora. Tem um PC aqui... Registro da sala da soneca. Da sala da soneca. Dezoito, cinco, quatro, cinco. Tobe Jackson entrou. Três, quarenta e quatro, saiu sete e trinta e um. Dezoito, cinquenta e quatro, seis. Sara Takahashi. Takahashi. Entrou quatro, cinquenta e um. Saiu sete e oito. Dezoito, quinhentos e quarenta e cinco. White Page entrou dois, seis, três, quarenta e seis. Ok. Entrada e saída. Hum, Wayne Lee de novo, né? Ok. Precisamos de algo. Mas ficou. Não. Vamos lá. Tem uma porta aqui. O negócio tá feio. Vamos ali. Ah, tem um homo sangue ali, né? Munição sobre a mesa. Caraca, tem bastante sangue ali. Eita aí, irmão. Relaxa. Ah, errei, porra. O que? Dezhar a chuta é gu�, não sai em para mim. Porra. O que é isso? Agora o outro. Ah, tá de zoeira, né tio? Vai! De onde vai? Outro japa. Porra mano, fica ai! O que? O que? Ouço, ouço. Vai, tem alguém ali no canto? As costas. Ah, ok. Interessante. Para esta aqui, não é? Algo mais. Ah, tchau tio. Quase. Ao menos se eu tivesse munição sobrando, né? Não, não é? Eu posso fazer isso. O que que explode? Ele explode? Ele explode? Ele explode? Ai sim. Bacilei nas outras vezes a qual eu utilizei essa arma então. Muito obrigado. Não, 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 não. Tem muito ácido aqui. Deixo o ácido. Caramba. Super capacitação. Ah provavelmente é para combinar. Com... Calma. É... Aí... Fuzil de eletrochoque. Eita, pancadão. Pancadão. Não tem. OSS. Isso. Subiu o nível do acesso. Aí... Tem. 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 de encontro será no 03, entendido? Aqui é Alpha, cheguei ao destino, entendido, espere o alvo. Aqui é Alpha, alvo à vista, ele vai abrir o cofre, entendido, não aguarda o sinal. Vírus de à vista, vamos entrar, Dr. Birkin, venha conosco, sem escândalo. Provavelmente, provavelmente aquela cena da fita do videocassete, a qual vimos lá o Dr. Birkin tomando pipoco. Vamos voltar lá. Já temos o apetrecho. Temos o atalho. Aqui é. Isso. OSS. É essa mesmo. O comprimento das ondas é isso? Volta aqui. Ela só oscila nesse ponto, tá? Continua. Aí. Tá difícil isso aqui, hein? Cara, vem. Tu mexe por um ponto, ele volta. Quase. Quase. Ok. Muito obrigado. Não vai levantar não, né, Doutor? Vai. Vamos testar essa maravilha aqui. Opa, não, 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 porra. Aqui o que está faltando? Obrigado. Anotação de Wayne Lee. Deus do céu, sangue, pra todo lado. O que está acontecendo? Todo mundo, todo mundo morreu. Fora aqueles homens de preto. A USS, as forças especiais do QG. Mas por que? O trabalho às vezes não é proteger a gente? Miolos brancos no mar vermelho. Não pode ser. Deus do céu, por que? Dizem que eu era um gênio. Um gênio como eu não pode morrer num lugar desses. Eu sempre tive sucesso. Querem ferrar comigo. E se eu ferrar eles? Hein? Vou ganhar o Nobel? Sou um herói, um gênio, um deus. Não vou morrer não. Churrasco. Vai não, meu amigo. Vai não. Vai não. O que é isso? Lá vamos nós, temos a pulseira, ponte, mais duas então, não tem nada de ponte que eu vejo. A galera é roxa e a outra é rosa. As plantas... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Bacana. Oh, dois caminhos. Isso. Vamos para as plantas. Deixa eu... Trocar. Se apareceram aqueles... Mutantes de plantas, já sabemos. Tem uma porta aqui. Que tamanho. Tem uma porta aqui. Ok. É esta aqui na mão desse companheiro. Oh, Deus. Isso é terrível. Senhores plantas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só uma resolve. Vamos lá. Um, dois, três... Tá. Vamos lá. 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 Oh shit. Oh shit. Senhor, nós passamos. Cara, essa parte aqui é muito... Tá, provavelmente essa vai ser a segunda. Nada, aqui. Ácido, velho. Nota. Síntese de herbicida. Síntese de herbicida, herbicida. Planta 43. 1. Inserido um container vazio no dispersor de solução. 2. Adicione a quantidade necessária de UMB nº21P. Não sei como se pronuncia essa letra, deve ser grego. Refrigério composto imediatamente. A planta 46 está apresentando um crescimento impressionante. Se houver algum imprevisto infeliz, pode ser difícil controlá-la. Caso haja um incidente, produz o herbicida a partir das instruções acima para minimizar os danos. E aí? Sim. E aí? E aí? E aí? caraca mais um dia arrasto não resolve apenas os atrasa e Vamos lá, vamos lá. Cara, não vou memorizar, o que será que eu vou fazer? Tirar uma foto aqui na tela, rapidez. Pronto. Partiu. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Foto. 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 Cinco. Oito. Três. Ok. Oito. Mas já levantou. Oito. Oito do laboratório. Pálvora. Seja bem-vinda, pólvora. Não me lembro com... Ah, tá. Vou ter que ativar lá no fundo. Ah, tem lequeira lá, cara. Não é isso. Tem. Lembro. Depois que eu ativo aqui. Muito bom. Deixar esse aqui reservado para aquelas malditas plantas. Vai aparecer um lequeira lá na frente, ó. Vai aparecer um lequeira lá na frente, ó. Vai vendo. Oito. Ninguém vai levantar agora. Vai aparecer um lequeira lá na frente, ó. Vai aparecer um lequeira lá na frente, ó. Ferreira lá na frente, ó. Aí, nós vamos rileir lá na frente... Esses minhas mortais. Oito. Bem-vindo. O que é isso? O que é isso? Quem está aí? Ele levanta todo mundo. Cara, tu entende um negócio desse? O que é isso? Caiu... O que é isso? O que é isso? Tu já era, brother. Isso aqui vai levantar depois. Vai vendo. O que é isso? 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 Cara, isso aqui tá difícil, hein? Vaza vaza monha, vaza vaza vaza! Vocês morrem ou não, uma só? Morrem! Opa! Esse aqui não quer entregar os pontos não! E aí, Gilberto, esqueci dessa aqui não, viu, irmão? Foto. Ah, isso aqui não precisa não. Ah, precisa sim. Vai ficar muito mais prático quando eu chegar lá, na outra caixa lá, no bueiro para entrar. Uh-oh. Bem-vindo de volta, Dr. Lee. Você tem 5 novos mensagens. Entrada do Wayne Lee. Remetente Rick Mendoza. Qual é o assunto? Qual é a dele? Dá para gritar naquele canalha do Kertwin. Calma lá, o babaca. Bem, ele é o chefe, né? Por enquanto. Aliás, você viu a minha hélice por aí? Coloquei o segredo na base. Se topar com ela por aí, me avise. Remetente Barry Ron Curtin. Requisitado, hein? Não conseguiu arranjar um tempo para a nossa reunião? Tá. Não se preocupe com a expensão da estufa. Vou te passar uma tarefa bem simples. Parar a estimativa de orçamento para o ano depois do próximo. E quero isso pronto até hoje à noite. Rick Mendoza. Você tá vivo? Estamos sendo atacados. Tem muita gente morta. A área leste foi isolada. Não dá para operar a ponte com as pulseiras que a gente tem aqui. Onde foi que o filho da puta do Kertwin se meteu? Rick Mendoza. Responde, por favor. Deu a lucra na planta 43. A estufa virou um inferno. A gente precisa mandar alguém lá antes que seja tarde. Wayne, como a gente faz essa coisa parar? Você tem que ajudar. Responde, por favor. Mendoza. Sem assunto. Tá lembrado da Suzy? Que garota. Nós dois éramos afins dela. Afins dela. Mas ela não tava nem aí pros nerds. Aliás, ainda preciso te devolver os jogos e quadrinhos que eu peguei emprestado. Mas talvez você tenha que esperar um pouco. É. Bem pouco, né? Segue. O que temos aqui? Nada. Esse cara vai levantar? Obra. Tem algo pra combinar aqui? Maravilha. Cara, eu acho que não vai rolar porque tem que ir lá... Isso. Voltar. Vou colocar a substância aqui dentro e vem aqui misturá-la. Tu vai levantar agora? Ou depois? Voltando. Teremos alguns aqui, não teremos? Mano, eu não vou te passar na paca. Joelho. Joelho, cabeça. Joelho, cabeça. Vai. Joelho é o meu. O que é esse barulho? Até pronto aqui, né? Tá, merda. Sai, 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 sai. Só tem um, mas vai assim mesmo. O cara me expulsou, né? Opa, o que é esse aqui? O cara aqui. Ai, eu já tenho que errar tiro. só tu, cola ai O que é isso? Ah, quebrou. Tá valendo. Tá muito desfigurada. Não sou nenhum mestre chacal nas balas, mas... Anotação de alguém. Todo mundo ficou vegetalizado. Eles ficam voltando, de novo e de novo. Queimem todos, queimem até que restem somente cinzas. Não tem outro jeito. Isso aí. Tostals, mano. Não tem mais nenhuma aqui pra tostar, hein. Vou pegar uma granada de incendiária. Regresso de eletro. Tem uma pólvora aqui. Aqui mesmo, certeza. Cadê? Estou patrindo. Entendi. Estou destruindo a cara. Tchau, tchau. Não é aqui Ah, era meu irmão Ué, eu te torrei doido Vamos lá, cadê a cola? Não, não é essa, é essa aqui 2 Aqui é o outro É essa aqui mesmo Aqui Aqui, ó 2 10 9 E 8 Oi Ah, tá me zoando Eu peguei lá, brother É esse mesmo É este Ou tem um diferente Não é esse mesmo Ah, perdão, errei aqui mesmo Esse aqui O 10 Este E 8 E como que eu chego em vez? Não Não me lembro Por aqui Ah, não, 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 não Perdeu Um Não Enquanto Não 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 Tem um Agora mistura Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Passar, não é? Ok. Injeta. E ultrapassou. É esta. Tem que retirar um pouco. Não. Mesmo erro novamente. Passar um pouco para cá. Que isso? Não. Sempre canta. συνerno. Vai faltar Vai faltar Vou ter que pegar essa quantidade e adicionar aquela lá Errado de novo Calma lá Agora vai Vou ter que botar lá naquela câmara fria Senhores plantas Não, 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 dá a volta Desce lá Dá a volta de lá Vá, não, dá a volta Viver servidores muito bem lindo barra de meia tranca vacilei a pesar que eu posso pegá-la aqui vc 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 Não, não, não. Tá, abre ali, vai levantar, vai vendo. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.